Música Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom ousado caído no canto da beijadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que também te usou Eu também não passo de um trago humano Sem minha querida ousado Jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Da última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trago humano Sem minha querida ousado Jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor As aves pés juniu E um dia te deixei Mas aves pés juniu E que vem a procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha, eu volto sonhando Mas foi tudo em vão Por que sem felicidade, por que na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz As andorinhas voltaram e eu também voltei As aves pede o ninho e um dia te deixei As andorinhas voltaram e eu também voltei As aves pede o ninho e um dia te deixei Meus pensamentos estão conformas Eu viajo por onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Tudo meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bandas Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Tô indo agora tomar banho de cascata Quero a deitar nas matas onde o sócio é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagem Todas me dando passagem Perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bandas Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Esta viagem dentro de mim foi tão linda Que voltar a realidade pra este mundo de Deus Pois o meu eu está tão desconhecido Jamais serei traído Pois este mundo sou eu Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bandas Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não vou desistir, preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa de amigo e de luz Que só no Senhor posso ver Que só no Senhor posso ver Eu posso ver O cheiro da flor As coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave da vida Nunca está perdida Responda ao que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada O que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada